E aí parceiro, isso tá começando aqui no CT dos banheiristas mais um eu duvido O aguantão é dessas que... Opa! Opa! E nesse dia eu duvido no CT eu começo a pedir o like Deixa o like aí, se deixar muito like a gente pode ser o duvido semana que vem E eu agora eu duvido, Vitor, você acertar o travessão de lei Estamos em decadência Eu achei que era de letra, ele não completou a frase e eu tentei usar, mas agora caiu Eu duvido você por 50 reais a fazer o desafio do paredão É, você deixa a bola, hein Vai, Rodrigo O rei voltou Vitor, eu duvido você tocar a bola e ela tem que parar dentro do centro amarelo Vai Essa bola de golfe vai pegar lá Não, ela ia parar dentro, mas foi do lado, não É, realmente, Vitor, você acertou a força, faltou só a direção, se liga Tava aqui, aqui, ela tá aqui, ela é Mas não foi o que aconteceu É, rapaziada, o golfe não é comigo, mas comigo são 3 bolas, porque eu duvido agora eu quero fazer 3 gols Come on, quem é o rei do duvido? Quem é o rei do duvido? Quem que é o rei do duvido? Quem que é o rei do eu duvido? Vitor, eu duvido você fazer a mesma coisa Continua filmando, fica aqui Ai, eu fiquei assim, ai, tô curto Ai, que essa bola nova é muito boa, de dar bomba, ela corta Vai, Vitor Sentiu a pressão? Filma lá Como assim sentiu a pressão? Se eu tivesse sentindo a pressão, não daria uma cavadinha? Ele merece perder, não é possível, mano Pô, mas qualquer graça de não dar cavada é só chutar no canto Ah, é? É sério Ah, mas eu não tenho o que fazer, faz de esquerda então, vai, bonzão Ihhh, duvidou os de esquerda, os 3 gols? Ohhhh, não, bomba Isso valeu mais que minha vitória A bola não foi embora Mano, disse que ele não deu Vitor, eu duvido a mesma coisa, vai lá Duvidou? Ok, papi É isso Nossa Ah não, que ruim Nossa, essa bola branca é muito bom, de dar bomba Me duvida, me duvida, minha duvida Eu duvido você dar uma bomba com a bola branca, só que de longe Ah, é isso que eu queria Vai pra trás, vai pra trás, vai, segue você pra trás Cinquentinha Ah, olha onde tá o Rodrigo Rodrigo Ai, é agora A bomba, não caiu, ó Uma bola nova Ela não foi voando, mas a força faz o que? Faz ela entrar Mas crianças, não tente isso em casa sem ensinamento prévio, senão o que acontece? Ah não, ele só tava no cadáver Não, não, tá doendo muito, mano Que ele tava assim, ó Ele tava assim Ah, ah Aí quando eu falei, ele já tava assim Eu pensei que a piada não ia dar certo Nossa, Caio, mas você devia ensinar essa bomba, hein Quer saber, Vitor? Você não me duvidou na bomba de longe? Eu duvido pra você na chapa, a classe, de longe 50 reais, vai Nossa, mas de longe é bem mais difícil, mano, meu Deus Vamos bola, vamos ver se você... Calma Nossa, só porque eu duvido, não é possível Sorrido, eu duvido Mano, o melhor de tudo é que ele chutou exatamente no mesmo lugar que eu chutei Porque a diferença é que a minha entrou Ô Caio Oi Duvido em você fazer gol de bicicleta Ficou pelo menos legal pro vídeo? Ah, então isso que vale A galera toda acreditou que ia rolar esse gol, mas não rolou, né? Vem comigo no vestiário, vem, 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 vem Pegar um ovozinho, um ovozinho marotinho no nosso vestiário, vem cá, papai Vitor, já sabe, né? 50 reais, não preciso nem falar o que tem que acontecer Calma, 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 calma Voltei porque no meu Instagram eu fiz e tô com essa bola nova, de goleiro, de primeira Olha lá no Instagram Tá Tantos anos de teste Cheque dá pro gasto Arroba Caio Lula Vai lá, faz igual Mano, esse é muito difícil porque dele ele foi na ignorância, é facinho Faltou altura Eu não pontuei ainda nesse vídeo, é isso? Eu não fiz nada Mano, é muito fácil acertar, pelo amor de Deus Eu acerto Eu acerto, galera Ai meu Deus Se inscreva, vai Tamo junto Mas eu não consigo acertar o laguinho O meu Deus não consegue, mas eu ainda falo sem mexer os lagos Tem uma checha soquinha ali Quer acertar a plaquinha ali? Vai acertar a plaquinha ali Ai Ai, seria tão legal, mas essa é a realidade, né? Caio, agora eu duvido alguma coisa de velocidade, porque mano, não tá rolando Eu duvido você acertar todas as placas da Age Fire Phones Não são só fones, mas em 20 segundos Gente, mano, e como que a gente vai marcar o segundo certinho pra não falar que eu roubei? Mano, a gente precisa de um placar Caraca, ele já tá com 20 segundos, preparada? Já? Esse placar é muito bom Muito bom Apaziada, não se preocupem com roubo, porque vai soltar um somzão absurdo Então, vocês não vão precisar ficar vendo o tempo, mesmo que vai aparecer na tela Sim, vai aparecer na tela, a gente tá só gastando dinheiro com placares grandões Ai, que pressão, vai! Caraca, mano! Que bagulho alto no meu ouvido, tio Ô, o Charles demorou pra começar o negócio Sério? Eu até achei estranho pra acabar o tempo Meu, o botão não funcionou Charles, a sua função é apertar o botão Eu apertei Você nunca vai trabalhar na nada Mano, mas o problema é que eu não sei, eu não sei agora Eu não roubei Porque demorou Ele ficou crocando várias vezes A gente comprou A gente comprou A gente comprou isso aqui no camelô, tio Ah, vamo aí, vamo ver o que acontece Eu não sei, eu acho que empatou, não sei Ah, e eu corri, eu falei, mano Cadê um tempo que não toca? Era só pra isso que a gente faz um placar Pode jogar fora já, valeu Ah, ok Edifier Na cagada Gente, pra você que quer um cupom de desconto no Edifier Tem caixa de som que a gente gosta de ouvir muita música Tem fones que a gente usa em todas as nossas lives no Facebook Tem todos os dias praticamente live da gente no Facebook Mas não é isso que eu quero falar agora não Eu tô divulgando é outra coisa Gente, é só você usar o cupom de desconto BANHEIRISTAS Que difícil, né, gente? Você usa ele Você vai ter 5% de desconto Que quantos que eu falei? 5! 5! 5% de desconto, tá bom? Em toda a site do Edifier Tamo junto Melhor custo-benefício Vitor Loh Para o pé de apoio esquerdo Agora Cara, que velocidade, hein Vitor Loh Para o pé de esquerdo agora Agora eu quero andar Nem tava querendo andar Agora eu quero Vamo lá Vinte baixadinhas se a gente tirou o pé de apoio da 1 Você tá agora Valendo Ganhei É, eu sempre perco mesmo Eu tenho que prestar mais atenção Vá Lendo 50 reais Vai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 Eu caí no chão, você viu? Tava quase conseguindo Você aprende a criança, você começa a gritar muito alto 78 Aí as pessoas erram É, eu ganhei já né, quer me duvidar só pra acabar o vídeo Antes do vídeo acabar eu queria pedir Encariosamente pra vocês seguirem Nós no Instagram, entra agora aqui Nos primeiro, segundo link Que são os nossos Instagrams, segue nós lá E comenta, comenta Comenta o que? Comenta o que? Vamos escolher alguma coisa Pra esse comentário pra gente ver, caraca a galera tá assistindo O vídeo mesmo e tá seguindo no Instagram Eu vim da live do Facebook Eu vim da live do Facebook e tava falando todos os dias Comenta lá A gente vai responder vocês, fachou? Vai, aproveita, comenta lá, Vitor Landelaide e Caiolô Vai, me duvida Corre, corre, corre Ah, é, agora que eu lembrei, vai ter quadro novo Que é tipo um banheirista responde com um banheirista desafio Que vocês vão comandar o quadro Então mano, sem vocês lá no Instagram não seremos nada Então já comenta lá no Instagram Do Caiolô, do Vitor Lô A hashtag banheiristas responde E aí já manda a sua pergunta, seu desafio Tipo, o que que é um desafio, Caio? Tipo assim, quantos anos você tem, Caio? Aí eu falo a idade Aí depois você fala, acerte o álbum Eu vou pegar e vou acertar o álbum Aí você comenta lá Por que você só usa calça, Caio? Comenta lá, aproveita Vai que ele responde, deixa o like Por que que você usa calça, Caio? Uma vez me perguntaram, mano E eu não sabia Por que que ele usa calça? Mano, mó segredo, né? É, gente, nem o câmera sabe É muito segredo Talvez o número que você responda, eu responda Caraca, a gente veio do junto Não vai brigar Bizarro, mano Isso é estranho, mas é legal Ah, mano Conexão de irmão Quem pode, pode, né? E eles todos se achando lá, né? Não, melhor que ele Eu sei que você queria fazer isso Eu queria, mas eu não tenho irmão Nossa, pesado Tem três irmãs Que pesado Qual que é o problema, tia? Qual que é o seu, bro? Qual que é o pesado Eu não tenho irmão aqui? Eu não tenho irmão aqui, ó, gente Que triste, foda, né? Nossa, agora você deixou pesado Parabéns Não, diz isso Acabou, eu duvido já, gente Eu vou acertar Filma lá o alvo, pelo amor de Deus Ah, muito obrigado, gente Eu tenho que toda hora fazer a melhor coisa aqui Tamo junto, tá bom? Vitolo Perdendo, eu duvido Assange, eu duvido Sabe o que é, gente? Acabei de perder o derby paulista ali, né? Estou abalado E me senti no espelho Sempre perdendo Mas se você acredita na vitória Sinto muito Não vou ganhar